O caso de Evanilson, explicações sobre o caso, ou nem tantas explicações assim. Danilo Barcelos, explicações sobre a contratação, ou nem tantas explicações assim. Marcos Paulo e Patrocínio Mastra. Esses foram quatro assuntos que dominaram a coletiva do Mário Bittencourt. E aqui você vai saber mais informações aqui, neste Giro de Notícias. Roda a vinheta! Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Bem-vindo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou também tricolor. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e passe na OneFootball, aplicativo de futebol presente em mais de 180 países, o aplicativo de futebol mais baixado no mundo e que você precisa conhecer. O link para baixar o aplicativo OneFootball vai estar aqui na descrição. Baixa lá, dá aquela moral para o Raiz Tricolor, para a gente aumentar aqui ainda mais os investimentos no Raiz Tricolor. Ainda não estou gravando no meu estúdio, que está ficando pronto já já, mas a gente está investindo bastante aqui. E, claro, também para você ter um aplicativo ótimo no seu celular. Beleza? Vamos falar sobre a coletiva de Mário Bittencourt, que deu uma coletiva entre aspas surpresa nesta quinta-feira, eu não vi sendo anunciada, mas nesta quinta-feira ele deu essa coletiva e foi perguntado sobre alguns assuntos. Foi uma coletiva, olha só, vejam só vocês, pequena. Que coisa, hein? Quem duvidaria que seria, mas ele falou bastante coisa. Primeira pergunta, primeiro tópico que a gente vai falar é sobre o caso Evan Wilson. Mário Bittencourt, ele até fala, explica toda a situação, de que aconteceu na temporada passada. Vale você ir lá ver a coletiva, porque aqui eu estou comentando. Eu não tenho como trazer tudo que ele falou, senão o vídeo fica repetitivo. Mas, basicamente, em síntese, ele fala algo correto. Vamos aqui, vamos na análise junto comigo. Vem comigo, não tira suas conclusões antes não, vem galera. Tudo que ele fala é correto. Ele assume em junho, julho de 2019, o jogador já estava na reta final do contrato. Isso é correto. A gestão anterior não tinha avaliado Evan Wilson como um grande potencial a ponto de ir lá negociar uma renovação com ele antes de 2019, antes de trocar a gestão. Correto também, não negociaram. Ele tinha pouco a fazer, já que Evan Wilson já estava se destacando no Brasileirão Sub-20 e o desejo do jogador era, obviamente, sempre ter um contrato melhor e etc. E renovar naquele momento seria algo complicado, porque ele tinha do grande destaque. Ok, ele tem essa desculpa toda. Nesse caso específico, o Mário Pittencourt, de fato, ele assume em junho. Em julho, ele já começa a tentar agir essa renovação e que depois a gente sabe no que descandeia. Porém, ele fala agente o tempo todo. Mas no agente, ele está incluindo ele e Paulo Angione. E Paulo Angione, não sei se vocês sabem, mas não chegou junto com o Mário Pittencourt. Paulo Angione é contratado do Fluminense para fazer a mesma função que ele faz hoje, desde junho de 2018. Ele é o responsável por montar o elenco de 2019. Nem estou considerando muito nada de 2018, não. Mas o de 2019 e de 2020. E ele já estava lá desde junho de 2018 e não tinha visto potencial em Evanilson. O principal culpado, com essa fala de Mário Pittencourt, claramente, pelo caso Evanilson, é Paulo Angione, que não identificou e dependeu do Mário chegar para poder identificar o jogador e negociar uma renovação. Ao falar isso que o Mário falou na coletiva de hoje, sem ter muita noção pelo visto ou tendo, enfim, ele diz que o culpado, pelo caso Evanilson, é Paulo Angione. E se o culpado, pelo caso Evanilson, é Paulo Angione. E que também é o cuidado, é o culpado por... Eu peguei aqui só os de 2019. Também está envolvido, era o diretor de futebol, nas contratações de Agenor, Bruno Silva, Evandro, Guilherme, Kelvin, Wellington Nen, Ezequiel, Léo Arthur, Lucão do Break, Léo Santos, Ourinho, Brenner e Matheus Gonçalves, além de outros jogadores. Eu citei aqui 13 jogadores que chegaram só em 2019 no Fluminense. e que foram péssimos, Paulo Angione é o responsável do setor que montou esse elenco. Então, assim, ao jogar essa culpa para o Paulo Angione, mesmo que indiretamente, Mário Bittencourt joga a culpa para si mesmo, por não ter ainda demitido Paulo Angione e não ter considerado o trabalho dele ruim. Ele vive muito de Kai Henrique e Allan. Mas vamos lembrar, Kai Henrique e Allan chegaram ao Fluminense para ser meio campistas ou, no máximo, segundo volante. Allan rende como primeiro volante e Kai Henrique como lateral. A avaliação já estava errada também. Sobre, ainda para fechar o caso Evanilson, o presidente falou que vamos avaliar se vamos investir. Já vimos... Na verdade, basicamente, o que ele diz é a gente vai avaliar nas próximas duas semanas, três semanas, ele não especifica, mas nas próximas semanas, internamente, se tem jogador para assumir a titularidade. Não tem? Bem, já vai para o mercado. Ele disse que já viram algumas coisas que animaram no mercado sul-americano, mas primeiro vai avaliar internamente. Então, a gente pode ter, caso não agrade a Centro Avança, uma contratação de mercado sul-americano nas próximas semanas. Outro assunto que foi falado foi sobre Danilo Barcelos. Mário Bittencourt explicou que o contrato de dois anos e meio, que era grande confusão, né? Primeiro, né? Vamos lá. Ele explicou que quem insistiu, insistiu na contratação, foi o Odair Helma. Então, beleza, né? Se não foi o Odair Helma, ele que se defenda. Não sou eu que vou ficar julgando se ele jogou culpa para um ou para outro. Se não foi o Odair Helma que indicou, o Odair Helma que se defenda. Ele disse que foi o Odair Helma e não falou nada até agora. Então, o Odair Helma indicou. Ou seja, a culpa de contratar um jogador, caso ele vá muito mal, é de o Odair Helma ter indicado. Segundo ponto é, ali na feição do contrato, ao ir atrás do jogador, por preferência do treinador, Mário Bittencourt explicou que esse contrato foi feito por dois anos e meio, porque o jogador já estava saindo do Botafogo para o Cruzeiro. Bom, ele já tinha, o Fluminense não tirou o jogador do Botafogo, ele já estava saindo do Botafogo e estava indo para o Cruzeiro. O Fluminense entrou em conta topa e tal, beleza, a nossa proposta é de X. O Cruzeiro tinha feito a proposta do mesmo valor. O Fluminense, ao invés de aumentar o valor, aumentou o tempo de contrato, e assim convenceu o jogador a vir para o clube. Tem uma série de erros aí. O primeiro ponto é, leilão por Danilo Barcelos. Eu não acho Danilo Barcelos um lateral horrível, pode ter ficado essa impressão. Eu achei a contratação horrível, mas não que ele seja um lateral horrível. Tem laterais iguais a eles no Brasil, se você pesquisar um pouquinho mais, principalmente por causa da idade dele. Então, não se entra num leilão por Danilo Barcelos. Danilo Barcelos não é Felipe Luiz, que está no Flamengo, mas que veio lá de fora. Não é, eu vou dizer até, não é nem mesmo o Egídio, que teve um passado no Cruzeiro e poderia voltar no Palmeiras também, poderia voltar ao futebol, etc. Não é. Danilo Barcelos não se entra num leilão por ele. Segundo ponto é, ao entrar num leilão, porque o treinador pediu o jogador, o Fluminense, aí na pessoa do Mário Bittencourt, ou do Paulo Angiônimas, que é funcionário gerido pelo Mário Bittencourt, então a culpa vai para quem gere também, faz um contrato de dois anos e meio pelo jogador. Ou seja, até o final de Danilo Barcelos, do contrato dele, Odeir Realman teria três anos de contrato com o Fluminense, já que ele assumiu no início do ano. Sabe quantos treinadores ficaram? Três anos no Fluminense? O último, eu fui fazer a pesquisa, que é o que o jornalista faz, fui pesquisar, o último treinador que ficou três anos no Fluminense, foi Tim. Em 1964, ele assumiu em abril, e ele saiu em maio de 1967. Em 1967, na década de 60, foi o último treinador que ficou esse tempo todo. Ou seja, a gente pode dizer tranquilamente, que o Fluminense, ao trazer um jogador que o treinador pediu, deu a ele um contrato muito maior, do que provavelmente esse treinador ficará no Fluminense, tendo sucesso ou não. Porque vamos considerar aí, que no Brasil, três anos, até se você tiver muito sucesso, você vai embora, se assume o Fabio Carilli, ou o Jorge Azul, os treinadores que foram lá pra fora. Então assim, erro total de gestão nesse ponto. Sobre Marcos Paulo, a informação que ele traz, é a mesma que eu já tinha de informação, e já dei aqui algumas vezes. Algumas vezes. O jogador é, de fato, grato ao clube, quer retribuir ao clube, todo o investimento, todo o carinho que foi dado a ele, tanto a ele quanto a família, não é da boca pra fora, como foi Pedro, como foram outros jogadores que passaram por aqui. De que quer dar e etc. Mas na primeira, eu escarpo, por exemplo, na primeira oportunidade, arrumo um jeito de sair. Não me parece ser esse tipo, e a informação que eu tenho, que ele falou agora dessa vez, é a mesma informação. Porém, é um jogador profissional. E assim, a impressão que deu pela fala dele, já que ele fala, ele já tinha falado que se não renovasse, se não viesse uma proposta da Europa boa, ele ficaria no Brasil e renovaria com o Fluminense. Agora, já é qualquer proposta da Europa. Se não vier uma proposta da Europa, ele vai ficar e vai renovar com o Fluminense. Olha o que me parece, só vai renovar lá por dezembro mesmo, aí estende um pouquinho o contrato, porque essas propostas não vão vir, dificilmente vão vir, após o final de setembro, por exemplo. E se não chegaram até agora, ou vai ser uma proposta que vai ser muito baixa, ou então vai ser uma proposta que não vai acontecer e ele deve renovar por alguma coisa. Então, assim, sobre o Marcos Paulo, a hora de renovar com o Marcos Paulo era agora, que ele está em baixa. Porque não se renova com o jogador quando ele está em alta, se renova quando ele está em baixa e você acredita no potencial dele. Tem isso, a gente acredita. Eu, pelo menos, acredito no potencial de o Marcos Paulo e acho que o normal dele não é esse. A fase dele está abaixo do futebol dele. Então, a hora de você renovar e meter um contrato de três anos é agora, porque se ele estoura, você tem poder de barganha numa hora de uma venda. Para fechar, sobre o Patrocínio Master, para quem, de repente, não viu a coletiva, o que o Marcos Paulo falou sobre o Patrocínio Master foi o seguinte, ele disse que uma empresa que está fechando a manga, ele falou aquela coisa que ele sempre fala e que eu falo aqui há dois anos já, que, aliás, há um ano e meio, que o Fluminense não vai abaixar o seu valor e etc., que o valor do Fluminense está condizente dentro do mercado e que ninguém vai pagar um Master do Fluminense muito baixo e etc. Beleza. Você já viu isso aqui em outros vídeos. Só que aí, dessa vez, ele citou um exemplo. Ele disse que uma empresa que está fechando para a manga do Fluminense, que está fechando para a manga do Fluminense, é Master num outro clube do Brasil, que ele não citou por educação, e paga a mesma coisa, que vai pagar na manga do Fluminense, paga no Master desse clube. Ao fazer essa comparação, a primeira coisa que você pensa é ótimo, né, o Fluminense está recebendo pela manga um valor que um Master, um outro clube do Brasil, esse é pelo Master. Ótima negociação. É isso que o Mário Pittencourt quer e, de fato, pode ser. Como pode não ser? Porque ao a gente saber, realmente, quando anunciarem o patrocínio que vai entrar nessa manga aqui, e nessa manga aqui do Fluminense, a gente vai saber de que empresa ele está falando. Se ele está falando do BMG, pode ser Vasco, pode ser Corinthians, se ele está falando de Banrisul, nada a ver, né, pode ser Inter, sei lá. Então, assim, ao a gente saber, ao Fluminense anunciar, a gente vai poder saber qual clube ou qual tipo de clube o Mário Pittencourt está comparando o Fluminense. Por quê? Se ele está falando do BMG, por exemplo, que fez jogo com Vasco, com Corinthians, e o Fluminense fechando a manga no mesmo valor, show, ótima negociação. Você pegou clubes da Série A do Brasileirão, clubes com tradição e de grandes centros, e conseguiu um contrato melhor do que eles. Show de bola. Se é o patrocínio do Salgueiro de Pernambuco, porque ele é Master no Salgueiro e está pagando a mesma coisa na manga do Fluminense, essa fala dele foi só uma retórica. Foi só para dizer que fechou um grande negócio, mas, na verdade, a gente sabe que o Master do Salgueiro paga menos do que a manga do Fluminense. Isso é óbvio. Então, a gente precisa saber com que times o Fluminense está sendo comparado no caso de Mário Pittencourt. Bem, dito isso, aviso que ainda nesta terça-feira eu vou publicar um vídeo aqui da minha participação. Eu participei numa TV portuguesa, TV SIC Notícias, uma das maiores lá de Portugal, falando sobre Evanilson e sobre a venda de Evanilson para o Porto. Eu vou publicar aqui, consegui gravar e recortar o trecho que eu vou publicar aqui ainda nesta terça-feira. Beleza? Saudações, tricolores, até a próxima. Um cachorro latindo pra caramba, hein? Valeu!